Machicheira Apertou o braço a padeza Saiu pra badalação Já põe dois litros na sua mesa Apenas pra degustação O som já tá batendo Mandou abrir os graves Pode descer o uísque Que a conta ela paga Ela sai pra ficar beba Hoje ela dá trabalho Se ela ficar doidona Por favor não repare Machicheira Ela tá sem limite Só volta segunda-feira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela tá sem limite Só volta segunda-feira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Apertou o braço a padeza Saiu pra badalação Já põe dois litros na sua mesa Apenas pra degustação O som já tá batendo Mandou abrir os graves Pode descer o uísque Que a conta ela paga Ela sai pra ficar beba Hoje ela dá trabalho Se ela ficar doidona Por favor não repare Machicheira Ela tá sem limite Só volta segunda-feira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela tá sem limite Só volta segunda-feira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela tá sem limite Só volta segunda-feira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela tá sem limite Só volta segunda-feira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Machicheira Ela sai avisando Que ela quer fazer besteira Isso é bom l'aclão